Não tem silicone? Não. Dá pra ver que o seio dela é natural, não tem silicone. Lembrando que o toque mágico funciona em qualquer tipo de seio. Toda essa lateral, em vez de desfavorecer, ela vai passar a te favorecer. A lateral vai virar o seio. Quanto mais você puxar, mais vai fazer o efeito. Olha o colo dela, olha esse colo. Aqui atrás, ele faz várias opções de alça. Nadador, tradicional, frente única. E aqui você pode puxar ele lá embaixo, que ele segura. Olha, aqui na frente, eu vou mostrar o efeito na roupa. Olha o colo dela com o chutiã. Fica fininho aqui e o colo igualzinho. Agora, eu vou tirar o chutiã pra vocês verem o efeito na roupa.